Pessoal, só mais um pouquinho aqui, na verdade eu fui abrir aqui e até esqueci de verificar a questão da notificação, inclusive até coisas, por exemplo, se formos olhar aqui no Android, no nosso PP aqui do Android, aparece aqui a mensagem aqui embaixo e eu na empolgação aqui acabei até esquecendo, aí vejo bem aqui, vejo que aqui no iPhone, aqui no Android, vejo que já ativou aqui em cima a notificaçãozinha, então vejo que aqui no Android, então vejo aqui as notificações, está na palestra do Neri e tal, que apareceu antes, aparece essa mensagem aqui embaixo, já aqui no iPhone, duas coisas aqui pessoal, vamos lá, vejo que essa parte aqui de baixo, esse meu status aqui, ele não está aparecendo aqui, então acho que isso aqui é uma coisa que, bom, a gente vai ter que ver porque não está aparecendo, e inclusive vamos ver aqui a notificação, se tem aqui notificação, ó, notificações, vejo que não tem nenhuma notificação, porque não está 100% aqui configurado certo para o iPhone. Quem tem os meus cursos anteriores ali de desenvolvimento mobile, na parte de notificação eu já tinha ensinado isso, aqui eu acabei até esquecendo porque é tanta coisa que, e a gente falando, ao mesmo tempo a gente acaba esquecendo aqui, na verdade para funcionar a notificação no iPhone, tu tem que vir aqui, em propriedades, aqui, aqui em versão, aqui, aqui embaixo temos o que, aqui ó, local notification permission, estou vendo aqui, então aqui tem que estar true, certo, tem que estar verdadeiro aqui, certo, para ele poder realmente funcionar, tá ok? Lembrando que, aqui ó, vejo que aqui eu estou aqui, exatamente no debug 32 aqui, então tu tem que estar, ele aqui, e configurar aqui esse FM local notification true, tá certo pessoal, então realmente não esqueçam disso, tá ok? Deixa eu botar aqui, true, todos eles aqui, e com relação ao, ao, ao iOS, tá certo? Então todas, todas as plataformas aqui, ok pessoal, bom, vejo que no Android aqui, no Android não precisa, tá, somente realmente para, para o iOS, tá ok? Então, pega aqui todos os, certifique que aqui todos os iOS 32 aqui estão dessa forma, também, o 64 pessoal, porque quando você for botar lá para o, para a App Store, então também tem que estar no 64, então vamos pegar aqui o 64 aqui, certo, vejo que está falso, aí tu, tu envia e não vai funcionar, aí fica complicado, né? Então, são tudo coisas que você realmente, pessoal, você tem que cuidar, né? Senão, depois você tem, tem aí uma decepção aí, é muito grande, tá ok? Então, tem que cuidar realmente isso, outra coisa muito importante, vejo que, vamos pegar aqui toda a configuração aqui, onde é que está aqui o iOS 32 aqui, onde é que está aqui, debug 32, vejo que aqui, nos colocamos esse caminho aqui, certo? Então, para o 64, que vai ter gente que vai estar usando na plataforma 64, vejo que ele já não está, aí você faz o deploy lá para a App Store, aí você tem uma grande decepção de ver que não está funcionando. Então, pessoal, realmente tem que cuidar esses detalhes, né? Deixa eu, já vou, já vou botar ele aqui também, aqui, vamos certificar que aqui, tá, vejo que, beleza, ele está aqui, é, aqui, ó, está vendo aqui, está falso, então vamos botar os true aqui também, certo? Esse aqui está true, só para certificar realmente, ó, está aqui true, certo? O que for de 64 bits aqui, então, a gente agora está configurado perfeitamente, tá, ok? Então, realmente não esquecer desses detalhezinhos aqui, ok? O identifier aqui, né? Certo? É, acho que seria isso daqui. Já que, ah, outra coisa, né, viram que não apareceu aqui, aqui não apareceu. Se formos olhar, então, aqui no, aqui no S, apareceu. Então, é o que tu faz? Vamos vir aqui, na verdade, esse meu iPhone aqui é um caquinho, é um 4S, meio antigo, está na hora de eu criar vergonha e trocar ele, né? Então, eu sempre fico receoso, não receoso, mas assim, eu fico com pena, né? Por exemplo, tem um celular que faz o que eu preciso e eu investi mais 2, 3 mil, né, num outro celular para fazer praticamente a mesma coisa. Eu prefiro pegar esse dinheiro e viajar, que nem estive recentemente na Europa e tudo mais, mas agora, realmente, já está na hora de trocar. Então, vejo que, se nós pegarmos aqui o ListBox, vamos fazer um comparativo aqui, ó. Vejo que esse aqui é o meu aplicativo rodando, né? Vejo que não aparece aqui. Se formos pegar aqui o nosso ListBox, aqui, ó. Aqui, ó, ListBox. Vejo que, ó, eu selecionei aqui o iPhone 4S, ou 3,5 polegadas, que é pequeno mesmo. Vejo que, onde é que ele está? Ele está trazendo aqui, até aqui embaixo. Então, realmente, vamos pegar o Memo 1. Onde é que está o Memo 1 aqui, ó. Aqui, ó, Memo 1. Vejo que o Memo 1, ele está lá embaixo, está escondido, por isso que ele não aparece aqui, certo? Se formos pegar um, se tu estiver rodando isso aqui no iPhone 5S ou 6, por exemplo, que a tela já é maior, vejo que, vamos pegar aqui o ListBox, aqui, ó. Vejo que, opa, o ListBox está certinho aqui, está vendo aqui? Está logo abaixo, logo abaixo desse cara aqui. Então, aí vai funcionar perfeitamente. Se formos pegar um Android, também, ó, vejo que, a princípio, vai funcionar perfeitamente. Se formos pegar um Android da menor tela que tiver, por exemplo, ó, vejo que da menor tela que tiver, já não vai aparecer. Não tem, não vai ter como aparecer isso aqui, está vendo? Por quê? Porque está, ficou muito, muito pequeno esse espaço aqui, está vendo? Não vai aparecer. Então, são tudo coisas que, na verdade, esse Android 3,5 polegada praticamente ninguém tem, né? Vai ter, pelo menos, do Android 4 para cima, né? Vamos pegar aqui um 4 aqui, certo? Vamos pegar aqui um Android 4, vejo que, Android 4, opa, já está, beleza, né? Então, eu acho que o Android tem uma telinha bem pequena, esse pessoal aí, praticamente, ninguém, não existe mais, né? O pessoal não pega, então, acredito que não seja problema. O iPhone, ainda tem muita gente que tem o iPhone 4, 4S, né? Por isso que é importante ajeitar ele aqui. Então, vamos ajeitar esse cara aqui, ó, vamos trazer ele para cá, certo? Pronto, ele ficou alinhado aqui. Agora, esse cara aqui, opa, esse cara aqui é o mesmo um, então, opa, agora acredito que ele já vai funcionar. Então, são detalhezinhos que você precisa ajustar para depois você não ter uma dor de cabeça, tá ok? Eu acho que esse primeiro aqui, ó, a gente também já poderia eliminar daqui, que é o ListBox 6, né? Esse cara aqui, a gente não está mais usando ele para nada. Eu vou apagar ele, certo? Aí, beleza, apaguei ele. E vejo o pessoal que já liberou um pouquinho mais de espaço aqui, né? Acredito, pessoal, que esse botão excluir, então, nós vamos também eliminar daqui. Nós não vamos ter mais esse cara aqui, a gente tinha feito com o único objetivo de excluir, né? Então, esse cara aqui, nós não vamos mais utilizar, que era só para efeito, realmente, de facilitar aqui os nossos testes, né? Acho que esse cara aqui, a gente também não precisa mais. Mas, eu acho que esse cara aqui, como funciona, a gente poderia colocar esse cara aqui embaixo, tá? Vamos tirar esse texto aqui do professor Neri, certo? Então, vamos botar esse cara aqui, ok? E aqui, a gente vai botar um botão aqui, clique aqui para ver como funciona. Acho que esse aqui seria legal de a gente botar aqui embaixo, tá certo? Então, clica aqui para ver como funciona. Então, acredito que esse cara aqui, vejo que o um clique dele está executando isso aqui, né? Não, Ctrl C aqui. F12. Acho que esse cara aqui, nós poderíamos colocar esse cara aqui dentro. Vejo que temos aqui um label 1 aqui. Certo? E acho que aqui nós poderíamos botar esse conteúdo desse texto aqui, que é o clique aqui para ver como funciona. Então, Ctrl C aqui. Colocaremos esse cara aqui. Certo? Clique aqui para ver como funciona. Beleza. Então, esse cara aqui, que é o nosso listbox item 9, acredito que a gente também poderia tirar esse cara daqui agora. Tá ok? Ou simplesmente tirar o texto, enfim. Vamos tirar ele de uma vez aqui. Vejo que já não temos mais ele. Agora, esse listbox 1 aqui, ele pode vir até aqui em cima tranquilamente. Certo? Aqui, ó. E agora aqui a gente pode ajeitar, por exemplo, no iPhone 13,5. Pegar o listbox também, a gente ajeita ele até aqui assim. Vejo que já são características aqui bem legais. Esse aqui já está ok. O Android, esse aqui é, esse aqui nós vamos esquecer, né? Esse aqui eu acredito que não tenha por que nós ficar mexendo. Aí nós temos o Android 5, também já está ok. Claro, aqui depois pode estar trabalhando outras coisas, né, pessoal? Tá? Beleza. Eu vejo que todos eles lá embaixo sumiu lá, aquele botão de excluir, né? Ou seja, agora isso aqui já vai estar para todos, tá ok? Vamos voltar então para o nosso master aqui, que é o principal. E com isso aqui, vamos, claro, testar ainda o seu funcionamento aqui no iPhone. Mas acredito que está agora bem, bem encaminhado. Para a gente já entrar nas finaleiras, digamos assim, dele, né? Ok, então, vamos rodar esse nosso aplicativo aqui. Rodando ele aqui. Já vou ir para cá. Já vou ativar aqui. Só um pouquinho que ele está em 100. Só um pouquinho, pessoal. Enquanto ele está rodando ali, deixa eu só ativar aqui o AirPlay dele aqui. Ok. Bom, obviamente a gente vai ter que excluir esse nosso Projet 1 aqui. Apagar ele. Ok. E agora é só aguardarmos aí para poder fazer os nossos devidos testes. Lembrando que no Android, veja que ele também tem esse botão excluir também, que está com a versão antiga. Então, eu também vou apagar esse cara aqui. Depois já vou fazer também o deploy aqui para Android deste nosso app. Está certo? Beleza pura. Então, eu vou finalizar essa videoaula. Já passou de 12 minutos. Depois a gente só faz os últimos testes. Opa! Aconteceu um errinho aqui. Bom, depois eu vou visualizar isso aqui. E eu volto para continuar. Um abraço. Até mais. E tchau. Tchau.